Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Bem-vindas, manas, se acheguem, porque a nossa convidada do dia já está aqui, é a Lorena. Oi, Lorena! Ei, Nath, que linda essa introdução, aquela maravilhosa, já escutei algumas vezes. Eu acho incrível. Ai, que amor! Bom, eu sou Nath Barbosa, nômade, RP, viajante, mineira. Estou aqui realizando uma das minhas missões de vida com o Projeto Humanas que Viajam com muito amor. Estou aqui com um fundo laranja, uma coisa de madeira, não sei, uma roupa preta, cabelo grande, solto, preto, cartão escuro. A Lorena está bem verão, com um fundo claro, um cabelo claro também, meio louro, um brinco lindo, colorido, um colarzinho maravilhoso também de miçanguinhas e uma blusa pretinha. Vamos lá. Lorena, começa falando um pouquinho de você, mana, se apresente. Seja bem-vinda. Primeiro, eu queria agradecer e estou feliz demais pelo convite de poder falar. Para mim, eu acho que é isso, né? A gente inspirar outras mulheres. Eu vejo também como uma missão, assim, eu sou a Lorena, né, apresentando. Eu sou mineira também e desde que eu comecei a viajar, eu vejo, assim, como uma missão de inspiração mesmo, assim, a gente comunicar e passar isso para outras mulheres, principalmente. Então, assim, muito obrigada por estar aqui, poder falar sobre isso, sobre as minhas experiências. E é incrível o projeto. Bom, um pouquinho de mim, né? Eu acho que é difícil a gente falar de quem a gente é, porque às vezes a gente tem constante transformação, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu já fui muita coisa, gostei muita coisa, sou muita coisa. Então, assim, é mudança. Eu acho que eu sou mudança, assim. Hoje, eu saí de uma faculdade de medicina, que, tipo, era uma vida toda padrãozinho. E falei, não, não quero isso para mim. Larguei no meio do curso. Falei, vou procurar me entender quem sou eu. Eu não sou isso aqui. Então, assim, sou meio fora da curva nesse sentido. Mas eu falo que eu estou sempre buscando me encontrar. Buscar sempre estar em lugares que façam sentido para mim, sabe? Então, eu sou essa pessoa de estar sempre buscando. E via viagem, para mim, é isso. Desde que eu comecei a viajar, eu comecei a me encontrar, me reencontrar. Então, é isso. Você poderia dizer que essa é uma coisa que te faz orgulhar sobre você mesma? Ah, com certeza, assim. Hoje, eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, é essa coragem, né? Não só de viajar, mas eu acho que de ser quem eu sou de verdade, sabe? De colocar a cara, tipo, enquanto mulher, no mundo, sozinha, viajando de solo. Tipo, fazer o que eu quero fazer, sem medo. E não é nem sem medo, eu acho, né? O medo, ele é existente. Eu acho que eu tenho o meu orgulho de não deixar o medo me travar. De enfrentar as coisas. De, principalmente, enfrentar o que for preciso para ser quem eu sou, para fazer o que faz sentido para mim, entendeu? Então, com certeza, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu estou começando a achar que essa coisa de busca, de ser uma pessoa que busca, que vai atrás, mesmo com medo, é uma característica incomum da gente. Quase que eu falei em espanhol, nos outras manas que viajam. Amo. Eu estou começando a achar que a gente tem essa linha, assim, esse ponto de conexão entre a gente. Porque eu já conversei sobre isso em outros episódios. E eu estou começando a achar que isso vai repetir mais vezes, sabe? E, inclusive, esse tema que você falou sobre os medos, é isso, né? Às vezes, a gente tem que olhar para o medo e vai doer. Porque é uma coisa que não é legal de sentir, né? Não estou aqui, tipo, uhul, não. E aí, o que significa você superar e você não deixar aquilo te travar? Significa você olhar para aquilo e, às vezes, ter que lidar com uma coisa que dói. Infelizmente, dói, né? Enfrentar. Que lindo, né? Você lembra da sua primeira viagem sozinha? Com certeza. Eu acho que é uma viagem marcante para todas nós, né? Independente do tempo. Não tem muito tempo que eu comecei a viajar sozinha. Na verdade, a minha primeira viagem sozinha foi no Carnaval do ano passado, 2022. E foi, assim, uma loucura. Porque quando eu percebi que eu podia fazer isso, que era só eu ir, eu falei... É isso, eu vou. Como eu não fui ainda? Porque eu conheci... Todas as vezes que eu viajei sozinha, eu fui fazer um voluntariado com Outbackers, né? Hoje eu sou guru da Outbackers, então eu faço alguns vídeos, alguma produção de conteúdo e tal. E eu comecei... Eu conheci o Outbackers, sim. Eu falei, gente, eu posso viajar, mesmo sem muita grana, sem recurso. Eu consigo ir. Então, eu falei, eu vou. Só que aí, óbvio, né? Eu acho que comum também, de geral, a viagem teste. Eu falei, preciso ver como é que vai ser isso. Como vai ser sozinha, que eu vou encarar. Aí fui para um lugar mais perto, né? Fui para Itamalbuca, que é litoral de São Paulo. Então, ali, querendo, não estava perto. Se acontecesse qualquer coisa, estou tranquila. Fiquei, acho que foi uns 30 dias e tal. E foi assim, parece que eu renasci. Eu falei, é isso. O que eu estava fazendo parada, sabe? Eu, finalmente, tipo assim, eu sempre busquei muito por essa liberdade. Quando você dá sozinha, parece que você é totalmente, 100% você e o que você quer, essas vontades, o que você quer ser. E, assim, é libertador demais. E foi muito isso. Foi tão marcante a minha primeira viagem. Assim, eu fiz várias outras depois. Mas eu cheguei a fazer uma tatuagem. Que foi de um vagalume. Que, antes do ensaio, eu estava nessa pira. Aí eu vou, não vou, o que eu faço? Aí eu vi um vagalume em casa. Tipo, na casa da minha mãe. Vi um vagalume, assim. Aí eu falei, é isso. É aquele final, né? Falei, não, é isso. É a luz que eu precisava para ir. E aí, lá em Tamalbuca, no dia que eu vi o hostel, tinha um vagalume, sozinho. Tipo assim, da minha cabeça. Falei, velho, é isso. Então, eu estou seguindo o meu propósito, sabe? Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Que é sair pelo mundo. E aí, daí, não quis parar mais, né? Tipo, acho que a primeira é meio que o que te mostra, assim. Exatamente o que você está fazendo, o que você quer ou não, né? Que você sente como que é. Porque também não é para qualquer um. Que a gente sabe que tem barras nessa vida, né? Viajante. Que tem várias coisas que a gente passa sozinha também. Mas, para mim, foi tipo, é isso. Eu consigo, eu posso e eu vou. E foi assim, foi muito, muito, muito bom. Por isso que é tão marcante, né? Aqui, eu acho que você foi a primeira que trouxe uma história de conexão, assim, com a natureza e animal. Porque isso sempre rola comigo, mano. E aí, eu sempre fico buscando um significado. Alguns significados sempre, simplesmente, vêm para a gente, né? Eu acho que é uma coisa de conexão. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma magia em si. Mas eu acho que nós, mulheres, temos um pouquinho, um grau um pouco mais elevado, né? E... Bate a rama total. E essa conexão é muito linda. E eu acho que, às vezes, quando a gente está vivendo numa rotina muito automática, né? Ou nesse mundo que, às vezes, deixa a gente tão, assim, para baixo, tão... A gente perde. Cheio de consumismo, cheio de coisa, a gente perde um pouco isso. E a viagem, às vezes, reconecta a gente mais, né? Totalmente. E qual é a sua última viagem? Então, aí, meio que, dessa primeira, eu destravo em vários medos. Inclusive, questão de língua. Que eu, tipo assim, fiz aula de inglês a vida inteira. Falar com o espanhol. Mas tinha falado assim, será que eu consigo ir para fora, sozinha? Como que eu vou me comunicar, assim? Porque a gente não tinha tanta segurança. E na primeira viagem, eu já comuniquei, óbvio, né? Com um monte de gringos, gente. Um língua que tem no Brasil também, viajantes. E eu falei, eu consigo, eu posso, né? E aí, daí, fui para fora. Fiz algumas coisas fora. Mas aí, na última, eu tenho muito essa vida de, tipo, conhecer o Brasil. Todo o Brasil. Tipo, as nossas raízes, né? Tudo que a gente é. E aí, a última que eu fiz agora, sozinha, eu fui para Bahia. Fui para Caraíba. E foi total reconexão também. Tipo, eu peguei um vídeo lá, que era o dia de Imanjá. Então, eu peguei um ritual maravilhoso, assim, super forte. Tudo a ver com o momento que eu estava, assim, de viagem. Foi, tipo, tinha feito um ano. A última que eu fiz foi um ano depois da primeira. Que foi no Carnaval, agora, de 2023. Então, tipo, assim, fazia tudo total sentido, sabe? Parece que eu estava montando as pecinhas do quebra-cabeça, assim. Foi maravilhoso. Sempre é, né? Eu acho que é sempre uma experiência nova. É sempre algo novo que você vai aprender, que você vai passar, que você vai viver. Então, é muito lindo pensar que a gente está sempre encontrando algo para aprender, né? Algo novo ali. Sim. É lindo demais. Gente, essa conexão que a gente tem com a Bahia, o que é isso? Esse lugar é poderoso demais. Não tem condições. É uma energia louca, que eu falo, assim, não tem lugar no mundo igual. Parece que é uma felicidade, um brilho. Eu falo, é aqui, sabe? Tudo acontece. Sim. Também comecei pela Bahia. Outras manas passaram pelo manas que viajam também com histórias com a Bahia. A Bahia é linda. A Bahia é Bahia. É o nosso país, eu acho. Tipo, eu tenho experiências incríveis na Bahia. A Amazônia, para mim, foi, assim, surreal. É um lugar, assim, acho que a gente valoriza muito pouco. Tipo, como assim, você vai para longe e você não conhece a Amazônia, que está aqui, que é nossa, que é incrível, sabe? Então, assim, para mim, também foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive. Eu senti meio gringa no Norte. Porque parecia que eu estava conhecendo um outro país. Mas é. Do Maranhão para cima já começou a ficar diferente. Aí eu cheguei no Pará e falei assim, meu Deus! Isso que é o Brasil, lá embaixo não é. Eu senti muito. Gente, me perdoa, assim, sabe? Eu sou mineira, tá? Eu amo Vila Gerais. Mas não tem condições. Foi a mesma coisa. Tipo, assim, parecia que não era o meu país. Porque era tão diferente. Tipo, tudo, tudo, tudo. O energia, o lugar, a cultura, a música, as pessoas. E eu falava assim, só que ao mesmo tempo que é tão diferente, você se sente, tipo, é uma coisa meio ancestral, né? Então, ele, tipo assim, é isso que é o Brasil mesmo. Igual você falou, desculpa, mas é meio difícil, né? Eu acho. Que doido. Total, total. Bom, a gente ouve muita coisa, né? Por ser uma mana que viaja. Eu queria saber de você. O que você mais ouve por aí? Podem ser coisas ruins, boas, mas o que você ouve por ser uma mana viajante? É isso, né? A gente luta de tudo. Sabe? Coisas boas e coisas ruins. Mas eu acho que mais boas. Eu sinto que a maioria das pessoas que, quando sabem que eu viajo, ou que sabem já que eu viajo, ficam, tipo, em destaque muito massa. Tipo, nossa, que massa, eu queria. Que legal. Nossa, você é muito corajosa. Que isso? Tipo, todo mundo... Ai, eu queria... Nossa, se eu pudesse. Tipo, fica nessa coisa meio, né? Tipo, uma inspiração ali. E a maioria das pessoas, eu vejo... Eu até apresento. Falo, tá? Eu, né, estendo, tipo... Tem um projeto, tem como ir, não tem grana, tem como se organizar. Se tem vontade, faça, né? Tento sempre motivar. Mas também já escutei coisas do tipo... Ah, você tá trabalhando de graça e... E tá sendo escrava aí. Você tá trabalhando pra caramba, pra não ganhar nada. E eu fico assim, gente, é um... Uma troca de valor. Acho que as pessoas estão tão inseridas num mercado do mundo, Tipo, tão capitalista, assim... Né? Difícil. Que elas não entendem o valor da troca. Tipo, se eu tô lá trabalhando, o quê? Quatro, cinco horas por dia. Num paraíso. Conhecendo pessoas novas todos os dias. O que que é mais do que essa troca? Dinheiro? O que que eu vou fazer com o dinheiro? Tipo, vou comprar uma casa. E aí, sabe? Não faz sentido nenhum. E aí, eu tenho... Eu escuto muito isso também, das pessoas não entenderem muito essa questão do voluntariado e tal. Achar que é uma exploração, não sei o quê. E eu fico... É porque vocês ainda estão presos num mercado que, pra mim, não faz sentido mais. Como assim? A troca que eu recebo de estar num lugar incrível. As experiências, as pessoas. Então, pra mim, isso é o ápice, assim. Mas mais coisas boas do que ruins. É mais o ponto de... É. Sim. E é bom que a gente se apegue às coisas boas que a gente escuta e deixa passar o resto mesmo, né? Mas eu gosto de perguntar, porque isso esclarece também, até pra quem for viajar a gente depois, até refletir. Que vai que alguém escuta a gente e pensa, Oxe, já falei isso com alguém. Bom, mas eu achei muito interessante que você foi... Acho que é a primeira entrevistada aqui do Manas que Viajam que traz essa questão do voluntariado como uma das coisas que escuta. Porque eu também trabalho com voluntariado, né? Eu também tô no WordPacks, adoro. Vamos fazer propaganda do WordPacks, sim. Bora colocar o nosso código de desconto aqui na descrição, sim. E outro dia... Não tem muito tempo que isso rolou. Eu fui expulsa de um grupo de nomas digitais. É um grupo brasileiro. Eu não vou citar qual que é. O dono desse grupo, ele tá criando uma comunidade de nomas digitais do Brasil. E eu fui expulsa do grupo porque eles estavam falando que quem faz voluntariado não é considerado nomas digitais do Brasil. Ou seja, eles estão querendo criar uma comunidade de nomas digitais do Brasil. E eles estão criando uma comunidade de nomas digitais ricos. Porque a gente sabe que existe essa luta de classe, ela é um problema em todos os âmbitos. Em todos os lugares. Inclusive entre os viajantes, né? Porque não pode ser só todo mundo viajante, não. Tem que separar o hippie do mochileiro, do nômade digital, né? E do escombeiro, que também separa de quem é motorhome, que eu não sei qual que é o nome. E dos youtubers, né? Que aí já é uma outra classe. Tem muito nessa separação. Eu fui expulsa do grupo. Inclusive o cara falou mal do Worldpackers. E falou assim, ah, eu sou amigo dos donos do Worldpackers. E eu já falei com eles isso. Isso aqui, blá, 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 exploração. E esse mesmo discurso. E é muito absurdo, assim. No final das contas, eu fiquei, foi feliz. Porque depois eu logo recebi convite para entrar em outras comunidades de nomas digitais que são internacionais, de pessoas de fora do Brasil. E pensei, ai, deixa eu fluir. Por quê? E se deixar aí abrir os espaços para coisas muito maiores, muito melhores. Porque quando você não fazia sentido. Porque você vê um pensamento desse, você já vê que realmente não fazia sentido. Você está ali. E que se você se aproximando agora faz muito mais sentido. Então... Total. Passou mais ou menos uma semana ou duas eu vi que ele fuçou o meu LinkedIn. Não sei se porque eu desfiz a conexão. Pode ser também. Não sei se a pessoa vê que você desfiz a conexão. Mas pode ser que ele não tenha se dado conta ou não sabia antes de me expulsar que eu tenho a minha empresa de marketing digital além do voluntariado, né? E os voluntariados que eu faço eu trabalho com coisas digitais também. Então, já fiz limpeza? Já. Já fiz recepção? Já fiz também. Já trabalhei com bar e outras coisas. Mas eu também tenho o meu trabalho, né? E essa questão do paradigma de como se deve viver o trabalho que você falou também. Que eu acho que essas foram duas coisas-chave que você falou. Para mim, logo quando eu comecei a primeira quebra de paradigma que eu tive foi essa de existirem outras possibilidades de trabalho e de vida, né? Eu acho que a gente sempre vai lutar para equilibrar essa coisa do viver e trabalhar. Porque ainda a gente depende muito, né? Por exemplo, dinheiro. Você precisa de dinheiro para fazer várias coisas. E é isso. Eu acho que a gente depende dele mas a gente não pode se deixar levar só por ele. Porque tá, você depende dele. Mas você depende dele... Tá, você tem uma casa. Você quer ter uma casa maior? Você quer ter outra coisa melhor? Ou você quer... Aí tem todo mundo falando Nossa, você viaja muito com que dinheiro? Tipo assim, gente, eu gasto para fazer isso. Que é o que eu amo, entendeu? Eu invisto em... É um investimento para mim. Eu não vou ter uma casa maior. Eu não vou ter... Sabe? Eu tenho outros planos. Então eu acho que é uma outra forma de lidar com essa questão do dinheiro, entendeu? E é isso que eu vejo dessa troca. Eu penso assim, é um trabalho, mas é uma troca. Eu estou lá e vou receber algo que não é o dinheiro, mas que vai ser útil para a minha sobrevivência. Aí, tipo... É o que eu estou buscando, sabe? Mas é difícil. É uma conversa... Meio... É. É. Ainda eu acho que... Eu acho que ainda tem muita coisa em construção. Talvez, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado com uma polêmica que eu até trouxe outro dia no meu Instagram. que é também não cair em todos os discursos de nomadismo digital, não. Porque foi um trem que... A gente entrou num fluxo de modismo e às vezes a gente é manipulado nesse processo. Porque as empresas também não estão dando mole, né? Para elas é super lucrativo que existam mais nomads digitais. Mas também não tenho que... Está tudo bem. Influencers, nomads digitais. Também me consideram nômade digital. Está tudo certo. Não existe errado. Vou até mudar de assunto. Mano, você... Você teve, assim, alguma coisa que te motivou sair, cair na estrada? Teve algum motivo, uma razão, uma vontade? Então, eu acho que eu sempre quis. Sempre foi uma coisa muito minha, assim. Minha família não tinha costume de viajar. Então, tipo, de criança, eu fui conhecer a Praia com 16 anos, assim. E sempre com Minas, assim. Não viajava muito. Mas eu lembro que desde a escola, tipo assim, eu fazia de tudo para participar de viagens de escola, de dança, de tudo que tinha. Tipo assim, eu queria ir. Porque minha família já não viajava. Aí, com 16 anos, eu estava com um namorado. Ele ia viajar, eu fui com ele. Aí, já comecei essa coisa de viagem. Eu falei, é isso que eu quero, eu amo. Então, sempre teve uma coisa que eu amava viajar. Mas eu ainda não tinha percebido, né? Como, nossa, posso viajar sozinha, né? Como viajar no sol, assim. Essa descoberta foi meio que em uma viagem com amigas. Eu conhecia uma menina que era voluntária da Orphex. E ela me falou disso. E eu falei, por que não, né? Por que não? E eu estava num momento bem difícil da minha vida também. Porque eu tinha largado a medicina. E aí, é difícil, né? Tipo assim, quem larga o curso de medicina? Tipo, não é normal. Várias pessoas. Várias pessoas, é isso. Eu acho que meu ciclo de amizade está um pouco mais... Não, mas é sobre isso. É sobre ciclos. Não é assim. No ciclo que eu estava, não fazia sentido para as pessoas. E aí, eu estava meio perdida. Tipo assim, agora que eu sou o que eu vou fazer. Larguei isso aqui todo padrão. O que eu faço para vocês gostarem? Descobri. Porque eu também não sei. Eu sabia que eu não queria aquilo. Não queria a medicina. Aquela vida, aquela história, aquela trajetória. Mas eu não sabia o que eu queria. E aí, quando você não sabe o que você quer, você tem que ir atrás. De perder a cara. E foi o que eu disse. Eu vou viajar só um dia para me descobrir. Entender quem eu sou, o que eu quero. O que eu vou fazer. Entender quais são os meus passos. E foi meio que tarde. Perfeita. Essa coisa do tempo também é relativo. Da idade, de tudo. Porque queria eu ter conhecido outras realidades através da viagem mais nova. Mas também está ótimo. Não existe... A gente, às vezes, a gente acha que está atrasada, que está apressada. Mas é tudo no tempo certo, sabe? Eu acho que se eu tivesse vivido isso antes de ter passado pelo curso de medicina, eu teria sido outra experiência. Uma outra Lorena. Então, assim, eu acho que toda a experiência, tudo ter um momento certo, a gente sente. Eu acho que tem o sentimento ali que eu falei que sempre existiu dentro de mim. Mas que eu talvez não fosse tão certeira e tão segura como eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, eu acho que todas as histórias têm o sentido de ter o momento certo. Nunca tem isso de atraso, sabe? Perdi o tempo, sei lá. Temos que acreditar nisso. E ficarmos, assim, sempre ligadas para o que vem pela frente, né? Porque a gente sabe que todas as escolhas que a gente faz hoje vão determinar o que vai vir no futuro, né? Então, é isso. É a posteridade que a gente vai deixando fluir, mas também ligada em cada escolha, cada coisa que acontece. E nesse processo, né? Igual você falou, que eu precisava me conhecer, eu precisava conhecer quem eu sou. É um tema que a gente sempre traz aqui para o Humanas que Viajam também, que é essa questão do autoconhecimento. Porque, para mim, virar nômade, esteve 100% sempre relacionado a eu me conhecer também. Então, foi processo de autoconhecimento um atrás do outro, maravilhosos. E como que é para você? Você também vê essa relação do autoconhecimento com viagem? Você acabou de falar, né? Óbvio que... Sim, não, total. Mas, assim, é mais do que eu esperava, né? Porque eu falei que eu fui atrás disso, mas eu não esperava que seria... Seria tão tenso e tão forte, porque eu acho que cada lugar que eu via, cada pessoa que eu conhecia, tudo que eu vivia, cada lugarzinho, tinha alguma coisa que eu me encontrava mais, que eu entendia propósito, sabe? Que eu entendia minha missão. E, assim, isso foi crescendo dentro de uma forma que eu não esperava. Eu fui atrás disso, mas, sabe? Quando você fala, é isso mesmo? É isso que está acontecendo? Sabe, você até assusta, porque é muito forte. Cada experiência é uma coisa nova, e aí você fala, nossa, é isso, estou no capítulo certo, e você descobre mais coisas, e você vai construindo... Então, assim, é maravilhoso demais. Essa sensação é muito boa, né? Ai! A cada vagalume, a cada florzinha, a cada bichinho que aparece, a cada pessoa, a cada quebra de onda, eu também viajo em tudo. Nossa, eu sou a que sempre, sempre pega o quebrinha pra... Estamos conectada nisso aí. Adorei! E, bom, nesses processos de autoconhecimento, teve alguma cura que foi mais marcante pra você, além, óbvio, do simples fato de você ter passado por esse processo de mudança de carreira, né? Teve alguma outra história que foi mais marcante, assim, que você gostaria de compartilhar? Olha, eu acho que uma coisa que me marcou muito, né? Já até falei da Amazônia aqui, mas vou falar de novo, porque, assim, realmente, pra mim, estar ali, estar na mata, e aí, né, o guia lá, né, que era o indígena, que estava lá, o Ribeirinha, contando tudo ali, do que eles fazem pra cada planta, da alimentação, que eles usam pra, como remédio, que usam pra fazer, tipo, tudo tem ali na natureza, estar ali, naquele meio, com aquelas pessoas, com artesanato, tudo deles ali, pra mim, foi o momento que eu fiquei, assim, mais limpa, eu acho, de tudo, sabe? Tipo assim, eu falei, essa é a nossa realidade, sabe? A gente veio daqui, a gente tá aqui, tanto que hoje, tipo, eu tô mais focada nessa área de estratégica pra ESG, que envolve o ambiente, porque pra mim faz todo sentido, assim, essa preservação, que é nosso, né, não faz sentido pra mim essa, a gente destruir uma coisa que é nossa, que é a nossa vivência, todo mundo ama uma praia, ama ir, não sei o que, fazer isso, não sei o que, mas aí quer ficar destruindo as coisas, sabe? Esse consenso de preservação, então acho que pra mim ali foi, assim, um boom, assim, né, você tá na Amazônia, na mata, entendendo que ali tem tudo, tudo que você precisa, assim, tudo, tudo tá ali, sabe? Você não precisa de mais nada. Foi um momento que foi uma conexão, assim, que eu falei, eu tenho que falar sobre isso aqui, sabe? Tenho que entender mais isso aqui e jogar, comunicar mais sobre isso aqui, né? Passar isso mais pras pessoas, eu acho. Encontrou, encontrou o que você tava precisando, né? A gente precisa, eu não sei porquê, mas isso é muito do ser humano, eu acho, dá sentido, né? A gente precisa dar sentido pras coisas, dá sentido pra nossa vida, e aí às vezes o trabalho e o script entram pra encaixar nesse buraco que falta dentro da gente. Só que não precisa ser assim, gente, tem outras formas de fazer as coisas. Eu também me senti muito mais conectada com a questão da natureza, né? A gente tem que lembrar que tá tudo vivo, a gente tem que lembrar que não é recurso, é bem, né? A gente tem que lembrar que a gente é parte disso tudo. E eu não quero repetir discurso por modismo, mas eu só também não tem como a gente ficar entrando a fundo aqui nas coisas, mas o futuro, ele é, sim, ancestral. A gente precisa retomar isso. Por isso que essa questão indígena tá tão em moda, mas nossa, eu fico torcendo pra que não caia no modismo fútil, sabe? Essa questão do indígena que tá muito forte agora, muito presente, aí você tem medicinas naturais, e aí a galera começa a fazer todo um sincretismo com tudo, né? Enfim. Gente, pra quem não conhece a questão do SD, né? Me corrija se eu falo errado. Environment, governance e... Social governance. Pesquisem. Foi um tema que esteve super em alta no mundo corporativo no último ano aí, né? Mas eu acho que é super válido da gente entender, e eu espero que todo esse tema que tá tão em alta entre as empresas não seja só um tema de pré-requisito pra um... Uma agenda mundial, né? E espero que a galera esteja mesmo fazendo. Eu vou até fazer a propaganda de um dos meus clientes aqui, que é a Abrid. A Abrid Gestão Social é uma empresa que trabalha ajudando outras empresas com esses processos. Tanto de mediação de conflito, gestão social, e envolve também SD, governança e tal. Depois eu até te mando, muito massa. Tá massa, não quero ser francês. Muito legal. Achei muito massa você trabalhar com isso, e esse processo de chegar até esse lugar, muito lindo. Tem um tema que a gente sempre fala também, porque já falamos de autoconhecimento, já falamos das nossas motivações, do que é ser mulher viajando. Aí falta aquele item, né? Os afetinhos. Os afetinhos. Sempre chega, né? Ah, e é, né? Porque é uma curiosidade que a galera tem. Como é que você faz? Que não sei o quê. Como que é se relacionar sem expor ninguém? Eu sempre falo isso também. Não vamos expor ninguém, não vamos... É... De falar ninguém, tá? Mas como é se relacionar na estrada pra você? Então, assim, eu sempre fui muito livre. Eu tenho uma intensidade, assim, de uma facilidade de me envolver. Ali no estrada, de me envolver com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou aquela pessoa que sofre de saudade, sabe? Uma coisa... Sempre tive isso. E com as viagens, isso, obviamente, apenas aumentou, né? E hoje eu falo, gente, eu tô total, assim, desapegada. Porque eu vivo ali intensamente, eu tô ali com a pessoa, mas eu não sei. Porque até com o que a gente vai estar junto. Tipo, vivi ali uma intensidade ali dez dias, às vezes com o alemão que vai embora. Não vejo nunca mais. Então, assim, você tem que estar preparado pra... É isso, sabe? Tipo, assim, e o que eu faço, eu sempre me entrego muito. Eu não deixo de viver pensando, tipo, Ai, como é que vai ser depois? Depois você tá pensando, não, eu vou viver ali o que eu tô vivendo. Tô feliz dele desse jeito. E se vier outra coisa, se mudar, tá tudo bem. E é isso, entendeu? Eu não deixo de me entregar e de viver o que eu estiver vivendo naquele momento. Eu acho que essa é a melhor forma pra gente, né? Porque se não... Total, total. Eu sou o sincericídio em pessoa. Sabe o que é isso? A pessoa que é tão sincera que ela se expõe demais. Mas, assim, esses dias eu tava refletindo sobre uma coisa, né? Porque a gente passa dos 30 e aí começa a vir um monte de cobrança interna, né? Pra mais... Pra dar mais do que os outros falam da gente. Enfim. E eu tava pensando assim, gente, eu acho que eu tô numa vibe agora de buscar construir coisas juntos. Mesmo viajando, tem uma relação que te soma de verdade, que te agrega. E de preferência que tenha ali um projeto que é mútuo. Uma coisa pra você compartilhar, né? Que não necessariamente um projeto tem que ser uma família ou um filho. Ou juntar dinheiro pra pagar uma casa e ficar a vida inteira trabalhando pra pagar uma casa. Nada contra... Quem sabe que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tava muito brisando sobre isso ultimamente. Você tá indo viajando assim, você acha que... Você vê essa possibilidade, assim? Pois é, eu comecei a brisar nisso agora, sabe? E aí eu tô sentindo, tô conhecendo pessoas e tô vendo como é que vai ser. Porque tem pessoas que eu conheci, que eu me envolvi, que eu tenho contato até hoje. Isso é muito gostoso, né? E aí a gente vai começando com o passar dos anos como nômade. A gente vai percebendo que as relações, elas não são tão rápidas assim, tão finitas. Porque tem gente que com a distância a gente até aproximou. Tem outras pessoas que só passam e eram só pra te ensinar aquilo. Ou pra gente viver alguma coisa ali rápido mesmo, intenso, né? Mas aí pra chegar às conclusões dessas minhas novas brisas, eu vou ter que te falar depois. Porque eu ainda não tive experiência suficiente pra ver se dá certo. Todo esse processo. Vamos ver. Eu entendo. Eu entendo, tipo, depois dos 30, eu ainda não tenho 30. Mas eu entendo tudo isso que você tá falando, né? Toda essa ideia. Porque, assim, pra mim, óbvio que já mudou muito, né? Já foi muito mais... Já aproveitei muito mais essas paixões. Mas, assim, tem isso, né? De construir alguma coisa também. Eu acho que se somar, né? Quando você tá com outra pessoa, eu acredito que a gente tem que somar junto. Pra eu ser menos do que eu sou, nem a pessoa ser menos do que ela é. Pra gente somar um com o outro e ser o que a gente tem de melhor, assim, juntos. Então, isso com certeza, sem dúvidas, em todas as experiências, eu acredito muito. Sempre, né? E agora, uma outra coisa que eu acho que a gente tem em comum. Manas que viajam se jogam nas relações. Isso... Tem um episódio que depois você vai ver, da Mirna. Tem tudo a ver com isso. Você vai amar. Ela também é assim. Amor pra dar. E é isso. Eu falei assim, gente, talvez... Tá aí mais uma coisa que pode ser que as manas tenham em comum. Se jogam. Se permitem. E tem aquilo. Tem dias juntas, eu tô falando o que é amar. Afinal, né? O que é amar, gente? A gente tem tanta dificuldade, às vezes, pra falar que ama os outros. Tanta facilidade pra odiar. E eu aprendi a destravar isso, sabe? Tipo assim... Gente, amor é ter amor pra dar pra todo mundo. Isso é bonito. Não é uma coisa que a gente tem que ter medo, que a gente tem que sofrer. A gente tem que sofrer pra odiar o outro. Entendeu? Pra... Isso não é legal. Isso deve ser... E eu posso te amar e não querer casar com você? Não. Por que não? Exatamente. Não é uma prisão, né? Até porque eu não acredito em relações que são prisões, tá? Já não faz sentido nenhum. E a... Chegamos no ponto bom. Chegamos no ponto principal. Eu nunca gosto de trazer rótulos, mas poxa vida, né? A propriedade privada passou da hora. A monogamia... Acho que principalmente... Depois que eu já tive relacionamento monogâmico, né? Comecei namorando... Era um relacionamento com o cara. Mas, assim... Principalmente depois que eu viajei. Comecei a viajar sozinha. Que eu fui percebendo... Não fazia sentido nenhum. Acho que eu tive que ser redescobrido nessa forma, assim. Que loucura, né? Tudo que é mono não faz mais sentido. Monoteísmo, monogamia, monocromático. Acabou. Ana, deixa um recado, uma mensagem. Ou o que você quiser passar. Um pouquinho mais, na verdade, né? De tantas coisas que você já compartilhou com a gente. Deixa a sua mensagem final para as monas que estão te ouvindo. Bom, acho que o mais importante que eu falaria... Eu acredito que quem está vendo aqui... Às vezes está nesse movimento de ir... De querer buscar essa vida nômade. Encare seus medos, né? Encare seus medos. Não deixe o medo de paralisar. Problemas a gente tem em qualquer lugar. Você pode estar em casa, sentindo segura. Mas você vai ter questões que você vai ter que resolver. Então, isso não vai mudar independente do lugar que você estiver. Não deixe de viver o que você quer viver. Travada por causa desses medos. Que problemas vão ter em todos os lugares. E eu acho que é isso. Por exemplo, enquanto mulher... Principalmente falando para as manas. Que nós sabemos quanto a gente sofre por ser mulher. Eu acho que o machismo, os pequenos assédios. Tantas coisas que acontecem diariamente. Vão acontecer em qualquer lugar do mundo. Infelizmente. A gente não está protegida. A gente tem que ficar ligada. Mas isso não pode parar a gente. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser quem a gente quiser. E é isso, galera. Vamos viajar. Vamos ser felizes. Maravilhosa! Quanto mais manas a gente vê, mais a gente vai conseguir transformar. Primeiro o nosso mundo. E aos poucos, outros mundos, né? Eu amei o nosso papo. Eu amei te conhecer. Eu também. Espero que a gente se encontre por aí. Deixa os seus arrobas, os seus projetos. Sim, com certeza. Eu tenho no Instagram. É o que eu mais uso para divulgar meus vídeos lá. Que eu faço da Outbackers, principalmente. Só me seguir lá. Perfeita. E, mana, mais uma vez, muito obrigada. Eu adorei nosso papo. Bom, só para finalizar. Essa entrevista vai estar disponível no nosso canal oficial do Manas que Viajam no Spotify. Mas também no meu canal no YouTube. Nath Nomad Manas que Viajam. E no Substrack, onde eu estou também colocando um pouquinho mais de conteúdo. Tem um plano de assinatura para quem quiser apoiar o projeto. E eu estou começando a fazer conteúdo exclusivo para quem é assinante também. A Máfer Teixeira é a minha co-host nesse projeto. Deve ter o depois de uma temporada só com ela. Mas, por enquanto, a gente ainda está no início. Começamos com tudo. Eu gosto sempre de falar isso. Porque a gente projeta muito mais. E é isso. Eu queria te agradecer. Um beijo. Espero nos encontrarmos por aí. Com certeza. Nos encontrarmos nesse mundão. Eu queria agradecer. Foi incrível. Você falou da Máfer. Eu conheci a Máfer, né? Ah! É. E, assim, a pessoa é incrível. Quando eu vi que o projeto tinha ela. Eu falei, não, com certeza. É algo maravilhoso. Que a Máfer é uma pessoa incrível. Sou apaixonada. E muito feliz também para vocês pelo projeto. Foi lindo. A Máfer eu conheci em Belém. E a gente se conectou, sim, ó. Tanto que, né? O primeiro episódio foi com ela. E aí, do nada, a gente... Ela veio pensando por insights que a gente teve por um momento lá. Bora criar um grupo no WhatsApp? A gente criou o grupo, né? No início era Minas que Viajam. E aí, depois que eu vim para a Bolívia, eu comecei a me conectar muito forte com a ancestralidade feminina. E essa coisa que já vinha, assim, borbulhando dentro de mim. A gente está mais em contato com mulheres e tal. E aí, eu falei, gente, eu vou aproveitar o nosso grupo. E vai semanas que viajam. E aí, eu já comecei a criar os canais e desembolar de convidar as meninas. E assim, está tudo acontecendo de uma forma super linda. Eu fico muito feliz. E é isso. É como você falou no começo. É a gente buscar e fazer, né? Um beijo maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos lá. Nem me arrumei. Eu não consegui nem tomar banho. Porque essa reunião era para ter rolado super mais cedo. Tá, vou em cima da aula. Não, olha o meu estado aqui. Fazendo mudança. Loucura. Loucura. Vou colocar um negócio para... Aí, vai, cai o celular no meio do trem. É a cara. Também. Tudo bem, eu também era a pessoa. Bora.